Fala Tricolada, tudo bem com vocês? Alexandre Antônio na área, mais um vídeo aqui no canal da família Tricolor, com vídeos diários sempre falando do nosso Fluminense. Não se esqueça da nossa live após o jogo Fortaleza e Fluminense, tá combinado? Então, aguardo todos vocês para a gente fazer aquela análise do jogo e se Deus quiser uma vitória do Fusão lá no Castelo. Tá 21h da noite, sábado, ô CBF. A gente vai fazer a nossa live, vai acabar o jogo tarde, mas a gente vai fazer a nossa live para a gente trocar aquela ideia. Então vamos para o vídeo de hoje, que é informativo, é notícias aí do Fluminense, você sabe muito bem como funciona aqui esse canal. Você nunca fica mal informado, sempre tem informação aqui no canal Tricolada, por isso que vale muito a pena a sua inscrição no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Então vamos falar novamente da novelinha Doge, que teve proposta de um clube paulista, informação do Rafael Marques. Ele não sabe se é Corinthians, se é Palmeiras, se é Santos, ele não sabe. Deve ser o Corinthians, porque o Corinthians é o time para gostar de jogador do Fluminense. Contrataram o Richard, contrataram o Sornosa, então já tem corintiano de cabelo em pé lá. Mas no caso do Doge é uma boa contratação, o Doge é infinitamente melhor do que o Richard, aquele volante que o Corinthians contratou. Mas está rolando esse papo aí, o Rafael Marques é um bom repórter, conhecido, da Rádio Globo, CBN, Fox Sport, então um cara que tem papo sério, não é de bobeira. O Doge ainda não renovou, porque tem uma proposta de um clube paulista, isso aí são palavras do Rafael Marques, para ganhar um salário maior que foi oferecido a ele pelo Fluminense. Mas o tempo de contrato é semelhante, o Fluminense ofereceu três anos, esse clube paulista também ofereceu três anos ao Doge. A proposta é para jogar, claro, óbvio, a próxima temporada por esse clube paulista, por quê? O contrato do Doge termina em dezembro, então ele vai cumprir esse contrato com o Fluminense até dezembro, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube nesse momento, ou já assinou, ou vai assinar. Em dezembro ele está livre para ir lá para São Paulo e disputar a próxima competição, mesmo campeonato brasileiro terminando em fevereiro. Então ainda tem essa situação, será que o contrato do Doge vai ser estendido até o fim do Brasileirão? Correto é que isso acontecesse, vamos desfalcar o Fluminense, pelo menos nessa competição. Então a coisa está muito enrolada, o responsável, o staff lá, o Carlos Escuro, está dando entrevista, criticando o Mário, o Mário vai nos donos da bola, critica o empresário do jogador, isso não vai levar a lugar nenhum, só acho que o Doge é um jogador importante, acho que o que foi oferecido a ele foi muito pouco, 30% é muito pouco de aumento, poderia ter sido 50% no mínimo, e o repórter Gerson Júnior da Rádio Brasil trouxe mais uma informação sobre esse fato, que o Fluminense ofereceu um aumento progressivo de 100 mil no primeiro ano, são três anos de contrato, no primeiro ano ele receberia 100 mil, no segundo ano ele receberia um aumento para 120 mil e no terceiro para 130 mil. Mesmo assim eu acho muito pouco para a função que ele faz, para a importância que ele tem para o meio de campo do Fluminense e pela idade que ele tem. Lembrando, ah, mas o Doge, o que o Doge era reserva ontem no Fluminense, por que está essa exigência toda? Gente, futebol é momento, qual o momento do Doge? O momento do Doge é muito bom, deve estar chovendo conversa no ouvido do empresário, do jogador, e oferecendo salários bem maiores que ele recebe no Fluminense, o Doge recebe 70 mil, e ele é um dos principais volantes do futebol do Campeonato Brasileiro. Então mesmo com esse aumento que o Jasson Júnior trouxe aí a baila de que 100, depois pulando para 120, para 130, ainda é muito pouco. E ainda a gente recebe essa notícia de que o Hudson está negociando uma renovação de contrato com o Fluminense. Aí eu pergunto, qual a necessidade, qual a necessidade de renovar o contrato com o jogador de 32 anos, que está emprestado para o Fluminense, o contrato dele com o Fluminense vai até dezembro, o Fluminense pode muito bem se livrar dessa situação em dezembro, ou no mínimo estender o contrato do Hudson, negociando com o São Paulo, porque com o São Paulo o Hudson tem um contrato até dezembro de 2021, ainda tem um período grande, então senta com o São Paulo, o São Paulo certamente não quer o jogador, porque quando o Cuca estava lá ele foi mal como volante, o Cuca colocou ele de lateral direito, ele reclamou porque jogava de lateral direito, daí o Cuca saiu, ele pensou que ia ter oportunidade com o Fernando Diniz, daí o Fernando Diniz colocou ele no banco, aí restou para ele vir emprestado para o Fluminense. Mas no Fluminense ele é titular absoluto e o Fluminense está pensando em renovar com um jogador de 32 anos. E eu tenho a certeza absoluta que com a renovação dele vai ser a mesma que foi com o Nenê, uma tranquilidade tremenda, com a maior facilidade. Porque ele deu essa informação, essa informação chegou até nós, dessa possível renovação do Hudson pelo site Lance, e está aí negociando com o Fluminense. E o que está se dizendo pelos corredores é que o Fluminense quer renovar com ele, por mais uma temporada. Aí o camarada já com 33 anos fazendo função de volante, numa função que se exige um dinamismo, uma velocidade, poder de marcação, cobertura de laterais e um volante que tem pouca mobilidade, com 32 anos de idade. Aí só eu fico na curiosidade e na expectativa de saber por quanto esse jogador vai renovar com o Fluminense. Porque o que eu saiba, vocês sabem também, o salário dele precisou ser dividido entre Fluminense e São Paulo devido ao alto valor que o Hudson recebe lá no Clube Paulista. Emprestou para o Fluminense, mas falou o seguinte, você paga metade, eu pago a metade daqui. Gira em torno de R$ 400 mil. Aí se oferece um aumento de R$ 100 mil para o Doge. Quanto vai se oferecer ao Hudson para renovar o contrato do Fluminense? O Hudson vai concordar em sair de R$ 400 mil para ganhar R$ 130 mil, R$ 120 mil, como foi oferecido para o Doge. Porque neste momento, na minha opinião, futebol é momento. Nesse momento o Doge é muito mais útil do que o Hudson no meio de campo. Muito mais útil, atrapalha menos, ajuda mais. Aí eu só quero saber, porque vão tentar esconder, mas quando aparecer e a gente souber que o que foi oferecido ao Hudson foi muito mais do que foi oferecido ao Doge, aí vai ficar feio para a diretoria. Então, rapaziada, vamos para outro assunto, que o Fluminense pagou restante do salário de agosto. Aí o Fluminense pagou o restante, porque ele falou que restou, estava faltando para completar 100% do salário do mês de agosto, e quitou dois meses de direitos de imagem dos jogadores. Então, pingou um dinheiro ali na mão da diretoria, a diretoria pagou os jogadores. O restante de agosto e dois meses de direitos de imagem. Agora eu pergunto, a pergunta que se faz, resta pagar o quê? O que está pendente? São os vencimentos CLT, CLT é o que vem na carteira de trabalho, o mês de setembro, e imagens do mês de agosto e de setembro. Então, falta pagar a CLT do mês de setembro, e direitos de imagem também desse mês de setembro, e o mês de agosto, os direitos de imagem dos jogadores. É isso que resta para pagar ainda aos jogadores do Fluminense, é o que está pendente no momento. Então, o Fluminense pagou o salário de agosto, mas lembrando, estamos em novembro, e os meses estão andando, mas o Fluminense está fazendo, claro, o maior esforço possível, o dinheiro vai chegando, e o Fluminense vai pagando os jogadores. É assim que o Fluminense está administrando os seus problemas. Então é isso aí, rapaziada. Um beijão no coração de vocês, deixa aquele like maneiro, se inscreva aqui no nosso canal. Até o próximo vídeo. Flui! Um beijão no coração de vocês, Obrigado.